Uhuuu! Vai começar mais um vídeo do canal animal! Aí estamos nós, o nosso pitoquinho Titã Eita! Tem que ir devagar, Maia Sendo investigado por Maia e Thor E você está comendo meu pé? Titã, não! Não é pra comer o pé da mamãe, para! Oh meninos, eu quero filmar vocês Deixa eu sentar, vamos ver se eu sentada, eles param de me seguir Olha lá Eita! Eita! Que susto! Ih! Vai cair do colo do papai A Maia está debaixo da mesa Aí, o Thor está averiguando Quem é esse carinha? Ai! 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 Deu um pulo Gente, a Maia nunca ficou debaixo dessa mesa Nunca! Agora ele para comer um pé Olha lá, vai morder o pé do papai Ele ainda não descobriu que tem galinhas aqui Papagaia, arara Estou ouvindo os barulhos, está estranhando tudo, né Thor? Oh, Titã! Olha lá, olha lá Está ouvindo a Gisele, olha lá Vocês vão ficar debaixo da mesa? Quem é esse, Maia? Titã? Hoje, completando dois meses, está conhecendo aqui o quintal de trás Olha lá, olha lá, olha lá Oh, que coisa linda! Que coisa linda! Bonitinho! E o Thor de olho! Você vai ficar aí, Maia? Está lutando com o papai, é? Olha lá, olha lá Olha lá, a Maia vai defender Tem que ganhar carinho, né? De todos os lados, né Thor? Deixa eu ver se eu consigo flagrar Ela está dando um beijinho nele Bonitinho! Vamos ver eles brincando? Vamos ver de longe aí Cadê vocês? Olha lá, o Titã descobrindo o quintal O Thor vai atrás Vem, Titã! Curtindo, né, neném? Ixi, ixi Correram! Cadê? Cadê? Olha o Titã! É, já já vamos lá para o outro quintal, né Titã? Não dá para deixar aqui não Ele é muito pequenininho Tem que ficar de supervisão Porque a Maia, ela é grandona demais Ela numa brincadeira para dar uma patada de machucar o Titã E eu tenho que tirar meu pé daqui Porque o Titã está mordendo meu pé Não, Titã! Ai, ó Gente, ele está mordendo minha meia Céus! Ai, ó, 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 ó Oi, Elisa! Fala oi para a galera Ó, pessoal, estou aqui curtindo minha netinha linda Não, Troia, ó Ó a ciumenta da Troia, ó Ciumenta, você quer aparecer no lugar de Elisa, Troia? Elisa, aqui, ó Elisa está se entretenindo aqui com a Troia Aqui, oi, Elisa! Ó, ó, ó Ai, meu Deus, sua Troia Você está com ciúme da Elisa? Ai, gente, eu vou ter que levantar Porque a Troia, ela é muito Brutamontes É difícil, né, Elisa? Você está vendo o Au Au? Está curtindo o Au Au? Olha, gente, ela está de olho na Troia, olha lá Deixa eu ler Ó, Cecília! Aparece aqui, Cecília Aqui, fala com a galera Tá fugindo da Troia Troia, vem cá, vem Pronto, ela foi lá fora, pronto Aqui, Elisa, dá tchau para a galera Oi, aí Oi, oi Seu bem Ó, tio Álvaro aqui, ó Eu estou com a Cícita, vem cá, vem cá É, está brincando com a Cecília, né, Álvaro? Estamos fazendo aquela bagunça, né? Temos que ver o Eduardo agora Vamos ver o Eduardo? Então vamos Aqui está o Eduardo, gente Ele é muito de serelepe É, né, Dudu? Você é de serelepe, gente? Olha a cara do tio Fábio Fala sério Ele é a cara do tio Fábio Igualzinho Está incomodado? Quer passear? Ele é mandão É, é verdade Ele manda Só quer saber de sair Passear Não quer ficar sentado parado, não Tem graça, né, Dudu? Não tem graça? Ei, fala oi para a galera Ele está procurando onde tem bagunça Onde tem bagunça, Dudu? Para vocês verem, ó Daqui um tempo Sabe o que vai acontecer, galera? Daqui um tempinho Esses dois pimpolhos Com a Cecília Vão estar aqui Correndo com os bichinhos Quem quer ver os nenéns Correndo com os bichinhos? Fala sério Pois é Por isso que a tia dá umas sumidas Quando os netinhos Vêm para cá Passar uns dias A tia tem mais É que curtir os bebês, né? Fala sério Né, Dudu? Você quer ser curtido pela vovó? Hein, hein, hein? Oi Ó, ele está de olho aí, ó Está gostando de olhar a câmera Dá tchau para a galera, dá? Vamos ver o resto, Dudu? Hein? É, esse momento babyland É bom demais, né? Vou mostrar para vocês agora Os bichinhos, tá? Voltando, então, aqui Para o quintal da cozinha Onde o danadinho do Titã Fica normalmente Onde ele passa as noites Né? Aqui não é perigoso Não tem piscina Não tem cachorro grande O que foi, Titã? O que foi? O que foi? Você quer aparecer? Gente, ele pula muito alto Ele pula muito alto E você, Xereta? Xereta foi comer Xereta foi comer Eles estavam brincando aqui Com um tronquinho de De penca de banana Aí, ó Vamos brincar de lutinha Vamos brincar de lutinha É isso que você quer, né, Titã? Hein? Aqui a caixinha Que ele gosta de destruir tudo Olha Correndo Vai lá, vai lá Tá brincando de lutinha com a Xereta São melhores amigos, gente A Xereta é a única gata Que gosta dele Ai, meu Deus Apanhou, Titã Apanhou da gata Ô Vem cá, menino Vem cá Não é pra morder mamãe Gente, ele tem um dente muito afiado Você tem um dentinho muito afiado Não vai Não vai morder mamãe Fala sério Ele tá muito serelepe, né Muito Terrível Ai, meu Deus Aí, ó Vai apanhar da Xereta de novo Vem pra cá Vem Deixa ela em paz Né, Xereta? Aham Eu tô ficando cansada Dessas crianças, mãe Muito criança Eu sei que eu sou criança também Mas, pelo amor de Deus Viu, esse menino Aí, ó O Adbaragadó Tô cansada, mãe Tô cansada Porque ele só sabe pular E brincar de lutinha Eu sou menina Menina não gosta de lutinha Mas fazer o que, né? Tenho que dar umas escapulidas Porque senão, mãe Ele vai ficar lutando comigo O dia inteiro A noite toda Para, Titã Ó que eu vou te dar um estabefe, hein Eu vou te dar um estabefe Ó, entendei Dentro da befe Ele foi embora É isso aí, galera O que foi, Titã? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê, menino? Hein? Ah, ele não me alcança Ele ainda não sabe subir Na cadeira Eu sei Lá, 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 lá Mas quando chega de noite A gente dorme juntinho Na nossa casinha É, eu esquento ele E ele me esquenta E a gente Um é cobertor do outro Entendeu? Mas durante o dia Ele é terrível, mãe Terrível 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 demais É sério, mãe Então é isso, galera Vocês curtiram aí A Babylândia Os netinhos da Tia Mila Todo mundo fofinho Só o Titã Que tá terrível Terrível Mas tem que dar um Um mais educada nele, viu? Porque ele tá de morte Ele faz uma bagunça Mostra a bagunça aí No quintal que ele faz, mãe Tudo isso é Destruição do Titã, mãe Titã destrói tudo E mais um pouco É verdade Não pode destruir, não Mas tudo bem, né? Ele é só nenenzinho Né? Vamos lá Coisas de nenê, né? Mas você Olha os dentinhos Afiados dele Aí, ó Você vai machucar a mamãe Você vai machucar a mamãe Com esses dentes afiados, menino É Aí, ó Só quer saber de lutinha Meu Deus Você vai apanhar Da xereta Você vai apanhar Tô avisando Você vai apanhar Da xereta Aí, ó Tá apanhando Oh, meu Deus Titã, dá tchau aqui pra galera Tchau, pessoal Vou brincar aqui com a xereta Perturbar mesmo Porque a sua criança E quem acha tem muito fôlego E a gente vai lutar E aí, a gente vai brincar de lutinha E eu vou ganhar a luta Ô, xereta Devagar, meu Menos Menos, xereta Você vai apanhar Mas, ó A gente tá brincando de lutinha Tchau, pessoal Vou continuar brincando aqui Porque Tá legal pra caramba Beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo Você vai perder, xereta Você vai perder Lá, lá, lá Tchau